Salve, salve pessoas, Magin! Na área, começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo de Pokémon Black e vamos atrás do próximo Sage que a gente consegue antes de continuar explorar as rotas, é o Sage que está no Relique Castle. E apertei o botão errado, muito bem, Magin, é assim que se faz, vamos lá, fly, 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 boa, vamos pra lá, ele tá nóis né mano, deixa eu ver aqui, deixa eu correr, vamos lá, descendo. Acho que rolou Pokémon Outbreak, mas não vou ficar seguindo eles. Tamo tranquilaço no mamilaço galera, ai ai gente, tem que achar os seeds é uma coisa meio xarope, tem um que é só pra frente cara. Professor Juniper vai aparecer aqui, alá, vai me dar uma outra Rage Candy Bar. Miga, eu já tenho isso cara, eu já até capturei um desses, até já capturei um desses meu amigo. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Não lembro se aqui tem, mas vamos lá né. Eu tô com quem na frente? Vamos lá. Vamos dar um switch. Vamos dar um switch. Boa clã. Demora? Demora pra cair pô? Tá, acho que não era pra cair aqui não, se não me engano não era. Vou cair nesse do cantinho porque eu acho que é o de mais difícil acesso. Então deve ser o que é pra gente cair, posso estar enganado. Talvez eu tenha feito cagadinha, por causa de uma Sun Stone galera. Vamos lá. Pegamos aqui. É, era pra ter caído lá hein. Ah, mas pelo menos dá pra eu vou... Não dá. Nossa, vou ter que voltar lá em cima cara. Vai. Passar bem pelo cantinho. Cai, vamos, 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 corre, corre, corre. Hey? Yes. tref... ... Tipo, tem uns caras do chimpasmo que ainda estão perdidos na causa, tá ligado? Ok, só dar um surf, né galera? Vamos lá, Crocodile, abraço, abraço! Tchush! Tchush! Eu realmente não lembro, cara. Tchush! 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 Tentar ir pra baixo toda a vida Achou Tá, ele queria capturar O Volcarona Ok Olha lá quem vem Quem vem, quem vem, quem vem Puta, só a Hyper Potion Vai então Não queria usar ela mais Se não me engano o Volcarona tá ali pra cima Ops Bom, eu não vou conseguir fugir de boa Ah, meu amigo De novo, cara Clydon é um bicho muito esquisito Mano, eu sou mais rápido que ele Vai, vixe Porra Ah, eu vou ter que fazer isso, cara Até por causa depois da batalha, tá ligado Vou dar aquele savezinho E se embora Ainda bem que ele não é lendário, né, cara Voltamos pra cá Você precisa da Thunder Rave Depois você pode matar Então se não der, criticou o hit Tô feliz, tá Nossa, você precisa acertar o Thunder Rave, cara O resto é resto, mano Meu amigo Não Claro, né, mano Daí aqui eu poderia Eu dou o ataque errado Sério, sério, sério Segura, segura, segura O que que eu falei, mano O pior é que eu preciso acertar o Thunder Rave Pra que outros pokémons meus não ataquem depois Fiquem na frente Porra, mas aí fica difícil, hein Dá o Quiverdence, desgraça Meu amigo Que sofrência, meus amigos Que sofrência Cara, o problema é que todo pokémon meu vai ser bem isolado contra ele, cara O único susto é o Hashuran, cara Ah, e o Samurott, né Mas o Samurott não é nem porque ele tem resistência Só porque ele não tem fraqueza Tem que ser Quiverdence, cara Senão nem adianta, velho Bom, vantagens do emulador, né, cara Ou desvantagens também Talvez eu já tivesse até capturado se eu já estivesse jogando Não sei, cara Mas é que eu quero dar Thunder Rave pra facilitar um pouquinho, cara Será que vai matar? Mata, né Meu caneco Troca esse ataque aí, cara Última vez também Se não for, eu vou botar o Hashuran e vou bater nele até paralisar com o Dragon Breath Eu acho Vamos lá Você não pode dar crítico, eu acho Se não der crítico, eu acho que eu sobreviu Ou não Quer saber, dane-se Ainda mais agora que eu achei que... Tipo, ele vai ser pouco efetivo por causa do fogo, tá ligado Agora você usa, né Hehe O ataque de fogo até dá um dano legal, né, cara Porque ele vai ser... Nossa, isso aí cai por um quarto, cara Chupa Ah, não Ah, mano Tomando Tomando zóio, velho Eu até tava achando que o Critical Hit não ia matar, cara Ai, cara Vamos lá Vamos lá Ai, ai Soltar o bafo do Dragão paralisou, beleza Acho que nem vai dar dano isso, cara Então, essa é a Fossil Swipe Tá legal Éh, he, he, he Uma, duas, três E foi É difícil de capturar, cara Ele não é lendário, né? Ele acha que até tem Catch Rate baixo Mas não é lendário, né, gente? Boa, clã Então, galera, é isso O episódio de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Se gostou, larga a inteligência Se gostou bastante, se não é favorito e se inscreva no canal Se não é inscrito, para acompanhar mais Pokémon Black Todas as outras séries que eu trago, é hora de dar tchau Então, tchau